Oi, rainhas! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com uma proposta de cabelo cacheado pra vocês, tá? Eu espero que vocês curtam bastante, eu trouxe com bastante carinho, eu tenho bastante dificuldade de ter modelos de cabelos mais cacheados, então eu cacheei o meu pra trazer uma inspiração pra vocês. Se vocês gostarem dessa inspiração, eu prometo que eu vou procurar mais opções de modelos de vários formatos de caixa diferente pra trazer aqui pro canal pra vocês, tá? Eu espero que vocês curtam bastante essa proposta, esse coque, né? É bem estiloso, porém muito simples de vocês fazerem e que vai valorizar os seus cachos naturais, o que é mais bacana. Você pode usar com ou sem definição, aí vai do seu gosto, né? Se você não me conhece, tá chegando aqui agora nesse vídeo, eu sou Priscila Barbosa, rainha dos penteados, e hoje estou com essa proposta incrível pra vocês. Espero que vocês gostem bastante, já vou deixar aqui o link do meu curso profissional de penteados pra profissionais e também as minhas redes sociais na tela, então bora aprender como é que faz esse cabelo de hoje. Gente, vamos iniciar, às vezes vocês vão escutar um barulhinho de fundo ali, o pessoal tá arrumando a piscina, e então é o seguinte, eu estou com o cabelo totalmente cacheado hoje, né? Vou dividir aqui então, de uma ponta da orelha à outra. Vou reservar, e com todo o restante, eu vou subir no rabo na altura que meu cabelo permite, né? Então vou levar todo esse cabelo pra cima. Depois eu vou começar a, tipo, beliscar o cabelo, ficar mais solto. Aí, gente, eu vou pegar todo o cabelo de cima e das laterais e vou levar em direção ao rabo. Eu aplico um óleo reparador de pontas, ou pode levar de maneira seca, e vou, tipo, usando o próprio sentido do cacho. Deixa alguma coisa, se você gosta, aí no seu rosto, e vou levando todo o restante lá pra cima. Vou colocando uns grampos por dentro do cabelo. Ajeito aqueles que eu quero que fica bem aqui, não é? No rosto. E vou prendendo com o grampo. Agora, gente, eu vou pegar uma bolinha bem pequenininha, de sentimento. E vou voltar com esse cabelo aqui, ó. Eu posso simplesmente só jogar, pra ter mais volume e estrutura. Ou também eu posso, dependendo do meu tipo de cacho, soltar. E aí, vou colocando o grampo. Gente, vocês vão ajeitando daí no final. Se quiser simplesmente usar o cabelo natural, só nesse final jogar um babyliss pra dar mais uma modelada. Daí, tipo, vai muito da sua pegada, do seu estilo. Se já estiver gostando, já deixa que ele gostei. E o bacana dessa bolinha que a gente pôs, é que ela vai dar uma estrutura. Se o seu cabelo já for bem volumoso, tudo bem. Mas se seus cachos forem um pouco mais abertos, um pouco mais soltos, Aí é bacana você colocar pra dar um pouco mais de estrutura. E tome cuidado pra que aquele elástico, né, não apareça do seu rabo de cavalo. Por isso que é importante que fique bem certinho em cima do seu rabo de cavalo, essa rosquinha, né, esse enchimento. Gente, o mais legal é que pra esse cabelo vocês podem usar, tipo, cara, os seus movimentos naturais, sabe? Isso que é legal. E é assim, é bem fácil, mas ao mesmo tempo, fica todo charmosinho, sabe? Todo estilosinho. E vocês ainda podem pôr um acessório, podem finalizar com um turbante, com lenço. Enfim, gente, vai dar sua criatividade. Espero mesmo que vocês tenham gostado dessa proposta aí que eu trouxe pra vocês. Umas coisas bem importantes, né? Cada um tem o seu jeito de finalizar cachos. Algumas fazem modelagem, fitagem, enfim, gente. O que é importante é sempre, na hora de dividir, se é mais cacheado ou se o seu cabelo, né, não é tão cacheado assim, ou se ele é mais crespo, mais ondulado, é dividir com cuidado, né, pra você manter sempre a integridade do seu fio, e respeitando aquele uso que você gosta, né, tipo, do tipo que você tem costume, por exemplo, de fazer algo na hora de prender o seu cabelo. Deu pra mim entender? Outra coisa importante é sempre, eu gosto de usar um óleo reparador de pontas ou um spray de brilho, que vai me ajudar a dar um alinhamento no fio, mas não vai ser agressivo à estrutura do meu fio, do cabelo, já que normalmente é um cabelo muito fininho, né? O spray, gente, é algo muito pessoal. Você pode deixar sem spray, mais despretensioso, mais bagunçado, ou com spray, se você quer algumas definições, algumas coisinhas no lugar. Assim como modelar, né, usando um modelador de cachos, é algo opcional. Você pode usar ou não, depende muito do seu gosto. E eu acho que é isso daí, tá, gente? É isso! Então, essas são as dicas, esses são os truques, algumas coisas que são importantes ressaltar pra vocês. Gente, é isso, então. Chegamos ao fim de mais uma produção, de mais uma proposta. Comentem aqui o que vocês acharam. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais sugestões assim pra vocês. Foi feita com muito carinho, né? Pensando realmente nas meninas que têm cabelos mais ondulados, mais cacheados. Claro que existem vários tipos de cacho, né? Então, dá pra gente trazer várias propostas diferentes. Se tiverem sugestões, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer pra vocês. Se vocês gostaram também dessa proposta no meu cabelo, eu posso trazer também outras propostas para cabelos mais cacheados. E posso também trazer em modelo, se vocês quiserem, tá bom? Super imenso beijo, eu espero vocês no próximo vídeo. E até lá. Tchau!